Agora, transmitir ao vivo, mais um F5. Opa! Fala, pessoal! Marçolene, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos, pessoal! Tudo bem? Charles Nader com vocês, para fazer mais um bate-papo hoje aí, poxa, com o Aliak, né? Falar um pouquinho aí de dicas para iniciantes, tentar falar alguma coisinha mais técnica, um pouquinho também do emocional, o que está acontecendo aí com o operador, nesse primeiro momento que ele está tendo contato com a Bolsa de Valores aí. Boa noite a todos! Ei, Charles Nader ao vivo com vocês. Fala, Aliak, tudo bem, cara? Fala, Charlão! Como é que você está, meu irmão? Beleza? Fala, galerinha do canal do Charles Nader! Galera, prazer imenso estar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Acredito, operador! Falei semana passada aqui... Acredito, operador! Falei que eu ia vir com a camiseta que eu ganhei de presente do Charlão, ó. Está aqui. Foi no dia que o Charlão veio para São Paulo, na Expert. Ele me deu para São Paulo longe. Foi lá em Floripa mesmo. Foi em Floripa. E aí ele me levou de presente uma camiseta e hoje a gente está aqui. E se acalme, galera. Se acalme. Como é que é, Charlão? Ô, Charlão. Se acalme, hein. Se acalme que a gente tem bastante coisa bacana para falar com vocês hoje aí, né, Charlão? Exatamente, cara. Pô, sabe que o SEACAL é um negócio que veio para ajudar, né? Porque quando você bate a operação, né, Aliak, o tempo para poder a coisa acontecer, às vezes, realmente, às vezes acontece em segundos ou poucos minutos, né? Cara, mas parece que não passa uma eternidade, aqueles poucos segundos, nunca o negócio acontece e fica naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Às vezes já estou até morto, infartado já antes do negócio chegar, cara. Então, eu coloco para mim, né, e para todos os operadores que me acompanham, né? Se acalme que nós vamos conseguir, está chegando lá, está chegando lá, né, cara? Mas sabe, cara, que isso é importantíssimo porque nós que fazemos ali operações mais curtas, né? Um day trade, um scalp e tal. Isso, cara, para algumas pessoas faz aumentar ainda mais a ansiedade. Porque daí, acho que o tempo todo tem que estar posicionado e posicionado naquela adrenalina. Depois que você está dentro do trade, cara, é colocar o stop. Eu até brinco com a galera que é o seguinte, cara, a gente consegue administrar até entrar dentro do trade ou até ele chegar perto da parcial, até ele evoluir, sei lá, 100 pontos. E aí você pode falar, cara, essa aqui eu já não vou deixar, eu não saio mais no prejuízo. No máximo eu saio no 0x0, mas alguma coisinha eu tenho que tirar daqui, nem que seja um corinho de rato. Mas depois que a gente entra no trade, na teoria a gente vira meio que um torcedor para que exploda o movimento, para que derreta o movimento se for uma venda, que é o que a gente quer. Mas ainda assim, mesmo quando ele está explodindo, você tem que ficar frio, na verdade, ou tentar ficar o mais frio possível. Porque é somente na frieza que você toma as melhores decisões. Na emoção e na impulsão, você vai ficar clicando igual um doido e às vezes entrando em ponto ruim ainda, né? Exatamente, cara. E está aí um negócio bom para a gente poder falar para a iniciante, né? Porque assim, a primeira parte é a parte da ansiedade, né? Porque às vezes você não é tão ansioso, eu não sou tão ansioso assim. Agora, várias das pessoas que vêm nos acompanhar, que estão vindo para o mercado, essas pessoas já sofrem de uma ansiedade natural na própria vida, né? Tipo, não está acontecendo nada e a pessoa já está sofrendo por ansiedade. E o grau de ansiedade que coloca o operador de mercado no intraday, acredito que até no swing trade também, na verdade, né? Vai ser mais difícil. Para a pessoa que é ansiosa, eu imagino que o swing trade vai ser um troço para corroer a pessoa. E daí é um negócio que não ajuda muito, né? Acaba atrapalhando. Então, a primeira parte aí, essa parte da ansiedade aí ia ser controlada, né, Aliak? Com certeza, cara. E aí eu acho que tem a ver com conhecer, dominar, por exemplo, as ferramentas que você está usando e o setup que você está usando. Quando a gente fala de ferramentas, é... Cara, quando você aprende a mexer direitinho na sua plataforma, no caso eu uso Profit, acredito que você também, isso já te deixa numa zona de conforto, porque hoje você consegue fazer uma operação onde a entrada e o stop já vai tudo pré-programado. Então, quer dizer, aquele monte de clique que a gente tinha que fazer, igual a gente estava falando na primeira live da semana passada, abriu um monte de boleta e tudo mais, isso, na teoria, hoje você não precisa, porque você consegue montar uma oco que vai entrar do stop e depois você só coloca a saída de ganho na pedra, ou até se você quiser colocar já o ganho na pedra, de forma antecipada, e só bater ali o rompimento para depois já estar com o lugar bem posicionado na fila, no book de ofertas, isso também dá para fazer. Mas veja, agora, por sua vez, com uma plataforma que te permite fazer isso, cara, um clique só você já se sente confortável, porque você já sabe que clicou, o stop já foi certinho, já foi junto naquele clique. E isso ajuda a ter um pouquinho mais de tranquilidade, não gerar tanta ansiedade, na minha opinião. Então, dominar bem a ferramenta, mas, sobretudo, dominar bem o setup. Porque uma das coisas que, e aí eu não sei você, Charlão, mas eu, cara, depois de um determinado momento, eu me tornei muito confiante na estratégia, sabe? E aí, cara, às vezes isso também é um problema para mim, Charlão, porque, cara, aparece o ponto e eu falo, mano, é aqui, não tem o que fazer, talvez eu vá me arrebentar em duas, três operações que vai se topar na cara. Mas está ali o ponto, entendeu? Então, chega um determinado momento, um determinado estágio, que vai acontecer do nível intermediário para o avançado, que as coisas entram daí no modo mecânico, no modo, desculpa, no modo automático, perdão. Que é basicamente o seguinte, cara, eu tenho domínio sobre as ferramentas, e tenho total domínio sobre a estratégia. Aparece a condição, a mente já assimila aquilo de imediato, e, cara, você já fala, mano, se rompeu o 550, eu estou comprando. Aí, se topou, galera, se passou o 580 na volta, eu vou fazer de novo, porque o ponto está aqui. E, às vezes, você tem que bater uma, duas vezes mesmo no ponto para conseguir pegar a aceleração que queria. Hoje, Charlão, um pouquinho antes de eu encerrar a minha transmissão, eu vou falar de um ponto só para a gente discutir exatamente nessa linha aí, porque, especialmente na fase iniciante, isso dá uma dor no coração danado. Para quem, de repente, estava acompanhando a live, vai se lembrar. Mas, cara, foi depois da abertura do Dow. Eu bati, cara, o 720. E aí, mano, ele, tipo, caiu uns 70 pontos. Eu queria 100 de parcial, salvo engano, e eu reduzi com 100. Ele voltou e me tirou no zero. Eu falei, cara, dessa aqui eu não saio no loss mais. E uma barra depois, um minuto depois, ele rompeu como se não houvesse amanhã. E naquele momento, você pegar ali a barra depois da abertura do Dow, o movimento que teve, irmão, veio mil pontos de queda, você entendeu? Então, era um pontaço. E aí que eu falo para a galera, quando você está ali na frente do computador, e nesse caso eu ia precisar sair, porque eu ia para a XP para gravar, mas você sabe que o ponto é ali, tem que refazer a operação, não tem jeito. Muito bom, muito bom. Cara, várias coisas você está falando que a gente pode pontuar. A primeira delas, realmente, é a plataforma. Porque hoje, muita gente não está. O cara está no HB, o cara está em uma outra plataforma que não é profissional. E assim, eu tenho lá, pela Clear, eu tenho a Clear Trader. Acho que é R$ 9,90 por mês. Você tem alguma semelhante assim? Qual plataforma você está trabalhando? Eu só trabalho com Profit já tem um ano e pouco já. Eu ficava com a Flash há um tempo atrás, mas depois eu voltei para a Profit e não saí mais, Charlão. Mas na XP... Na XP você tem também com baixo custo? Como é que é? Tem, tem várias plataformas lá. Tem o Bull, que é mais para iniciantes, que não tem custo nenhum. Tem outras plataformas mais simples que não tem custo nenhum. Tem o Bull, tem o MetaTrader. Enfim, tem uma série de plataformas que a galera pode utilizar a custo zero. Mas aí eu vou te falar o seguinte, cara. A versão RT é um investimento tão pouco representativo, na minha opinião, até para quem opera com um contrato, que faz sentido você ter uma plataforma dessa. Porque o Profit, na minha opinião, é a melhor plataforma ou uma das melhores plataformas. Eu elenco ela a melhor, não só porque gosto, mas porque utilizo há muitos anos. Parei por um período, mas depois voltei a usar. Eu gosto também. E, cara, tem tudo. É um absurdo o que tem aqui dentro, entendeu? É verdade. E uma outra parte que você estava comentando também, cara, é da boleta, né? Porque, porra, o que acontece? Muitas das vezes, você vai fazer operações ali e... Tudo bem. Quando você cai por uns cinco minutos, dá tempo, às vezes, de você montar uma operação com mais tranquilidade. Mas quando a operaçãozinha é mais curta, às vezes o negócio bate e já dá 50 pontos para estar fazendo um scalping e tal, e o cara nem boletou ainda, né? Então, assim, não coloca a boleta na tela, tem medo de colocar a boleta na tela. E a parte, na verdade, que entra ali com o prejuízo já para poder estar assumindo o prejuízo, que entra lá o prejuízo, o ganho e o lucro, né? É uma ferramenta no control click e alt click aqui, realmente, que, meu Deus do céu, cara, ficou muito mais legal para a gente operar. Então, espero que a maioria das pessoas aí, realmente, passem a estar usando uma plataforma como essa, com esse tipo de recurso, né? E a outra condição que você estava comentando ali, é que é essa parte de você estar dominando, ficar confiante, né? Então, assim, eu hoje também, cara, eu acabei tomando stop aonde eu entrei contra ao que normalmente eu estou procurando. E por um motivo bem simples até. Quando foi mais no início da manhã, o preço, na verdade, ele subia e depois ele caía, então tinha uma volatilidade dentro da consolidação que o preço subia, chegava lá em cima, você batia uma venda na menor do 5 e o negócio escorregava mesmo. Em dado momento, depois que eu entrei, entrei de uma hora, duas e vinte para cima, o mercado começou a tomar aquele viésinho de alta e nunca mais caiu. E eu comprei, acertei bastante e compro, mas eu insisti em bater umas vendinhas ainda para ver se ele devolvia, sabe? Naquele papo da resistência ali e tal, acho que vai devolver. Até ele tentou ali, na verdade, um momentinho e acabou me fazendo sofrer, cara. Então, deu para ser assim, mais ou menos, que num zero a zero e tal. E essa condição que você está falando, eu estou vendo ali também que é uma condição de você acertar o tempo, o timing do mercado. Então, às vezes, você acerta o alvo e chega lá pobre. Hoje eu acertei esse alvo aí para cima, nos 730, só que eu cheguei lá ou pobre ou com prejuízo, entendeu? Nunca cheguei assim com vigor, na grana mesmo, sabe, cara? Esse tipo de situação que você pegou hoje acontece bastante comigo também. Por exemplo, hoje eu bati uma operação onde, cara, eu quis antecipar o ponto para poder ficar com o stop mais justo, mais correto, vamos dizer assim, mais técnico. Cara, voltou na cara também, estopou na cara, entendeu? Aí depois eu virei a cabeça para a venda de novo nesse ponto que eu te falei. E aí estopei no zero. E um minuto depois, na barra seguinte, ele foi e começou a cair, que era exatamente o movimento que eu queria. Então, cara, às vezes eu saio, assim, coisa mínima do que é o principal foco do setup e a maioria das vezes, quando você faz isso, você acaba tomando na cara. Então, não adianta, cara. Você tem que seguir o método fielmente e ele precisa ser executado de uma forma tranquila. porque você sabe que se você errar, você errou fazendo o certo. Aí tem outras duas coisas para pontuar também, que é assim, realmente, né? Você reconhecer quando, por exemplo, vamos falar somente do mini índice, você reconhecer quando o negócio está virado para o teu lado ali, seja na compra ou na venda, dentro do teu operacional, né? Caso contrário, vale mais a pena procurar em outros papéis e reconhecer também quando a coisa não está fluindo, o negócio não está andando. Então, poxa, assim, desde quando eu comecei a trabalhar com você lá, há bastante tempo atrás, né, cara, existia uma condição que você comentava, o André, o pessoal, que era o quê? O mercado trabalhando entre topos e fundos imediatamente anteriores. Ali, amigo, vou te falar uma coisa, eu podia ter me quebrado em número de pontos, mas o calibre da mão ali, certamente, cara, eu ia estar miudinho, cara, miudinho, não compensa trabalhar daquele jeito ali. É. Não, perfeito. Esse ponto que você bateu aí, talvez para a galera que está realmente prestando atenção, fazendo as anotações e tal, tenha sido, até inclusive da primeira live para essa, acho que é a melhor sacada, Charlão, porque é o que você falou, cara. Mano, aí o filho chora e a mãe não vê, vamos dizer assim. Sim, e é um negócio legal, cara, que você vai aprendendo o quê? Você vai aprendendo, né, o lugar de você não operar, ou o lugar de você reduzir realmente o ímpeto, né, ou o momento de você estar procurando em outros papéis, às vezes não está dando certo no mini índice, não foi o caso hoje, mas você pega um gráfico igual do mini índice de hoje, às vezes o mini índice, ele está ruim, e o dólar, pelo menos para mim, dentro do meu setup, ele está dando uma venda atrás da outra. A gente tem pego alguns dias assim, final do ano passado e tal, vários dias que aconteceu isso. E a galera está insistindo no mini índice, insistindo no mini índice, insistindo no mini índice, né, cara? É os mini índice e man, né? O cara só opera mini índice, ele não olha para o lado, não opera mais nada. Se ele for ganhar ou perder, vai perdendo mini índice. E às vezes o outro papel do lado está dando mais correto. Então essa percepção do mercado, né, do operador mais iniciante. Eu acho que, assim, a gente fala para o iniciante, mas pense bem, a minha evolução, uma das maiores evoluções que eu tive dentro do mercado, realmente, Alec, foi isso. Correr de onde está ruim e procurar um gráfico mais bonitinho, um ambiente bom. Ali, ali, fala assim, vou tentar tomar um stop aqui nesse gráfico aqui, que ele está um pouquinho mais organizado dentro das minhas linhas, pá, pá, pá. Aí você tenta lá tomar o stop e daí você não consegue, porque o negócio está correndo no de acordo, você entendeu, cara? Isso foi muito bom para mim, cara. Cara, lembra que na primeira live, na semana passada, a gente falou, cara, o surfista, ele chegou de frente para o mar, não tem onda, ele falou, mano, o mar não está para surf hoje. Paciência. O pescador, ele já sabe se choveu ou não, como é que está a maré, se a maré está alta, a maré está baixa. O cara já fala, mano, hoje o mar não está para peixe. O trader, com o tempo, ele vai desenvolver essa habilidade. Aqui não tem trader. Se a gente for forçar, provavelmente vai dar ruim, ou você vai ter que ser um verdadeiro camaleão e ter mais uma ferramenta, mais um operacional, para um momento que o operacional de rompimento, por exemplo, não vai funcionar. Você vai ter que ter um setup de operar a consolidação, comprar embaixo e vender em cima. Você vai ter que ter, de repente, um indicador para te ajudar a rastrear isso. Nem estou falando que indicador é a melhor opção, porque eu uso só a média móvel hoje. Não acredito que, para o que eu faço, e acho que o que o Charlão também faz, muitos indicadores vão auxiliar. Muito pelo contrário, o que eu gosto mesmo é do mercado andando, aquelas barras bonitas, rompe e já puxa 80, 100 pontos. Quando você menos espera, já está te dando 200 pontos. E é exatamente aí que muitas pessoas, às vezes, travam, porque começam a pensar, ah, mas esticou muito. E é aquele dia, cara, que ele passa para cima da média móvel rápida, e eu não sei se você concorda, mas se tem alguma coisa que é objetivo, é, cara, quando o preço está para cima dessa média rápida, fazendo topos e fundos ascendentes, mano, não adianta você querer vender. Ainda mais se isso aqui tiver para puxar um alvo de 60 minutos de diário, porque é um movimento que está começando, ele não está no alvo já, ele não está no final do movimento. Então, um minuto vai ficar por cima daquela média rápida aqui, e vai estar beijando a média e voltando a subir, e batendo o rompimento e acelerando. Então, cara, esse é o mercado que eu gosto. E sabe quando isso acontece? Acontece quando você tem a união de duas coisas que são importantes para o nosso operacional, né? Que é a volatilidade, a gente precisa da volatilidade, e naturalmente com volume. Porque quando vem essas barras grandes, você pode colocar um indicador de volume financeiro, volume de negócio, volume quantitativo, que você vai ver que o volume aumentou para caramba. Por quê? Porque está tendo mais agressão no mercado. Ou seja, o comprador está arrebentando a cara do vendedor. E a mesma coisa acontece naqueles momentos de queda forte. Agora, cara, quando começa a aparecer aqueles monte de candle que tem na porta do inferno, o tal do Doji, entendeu? Pequenininho, com variação de 30, 40, 50, 60 pontos, naquele Linga Lenga, naquele marasmo, cara, aquilo já me dá uma gastura para fazer o que a gente faz, entendeu? Aí é melhor, eu ia assistir Lagoa Azul na sessão da tarde, pode até ter uma cerveja quente que eu acho que vai ser melhor, entendeu? Cara, para o pessoal visualizar o que o Aliakim está falando, no caso da compra, no dia 28 de janeiro, e no caso das vendas, no dia 29 de janeiro. Conforme o tempo gráfico, você pode estar se posicionando, no caso dos cinco minutos, nos dois dias, não é que nunca não teve stop, mas a maior parte das compras no dia 28 deu certo, a maior parte das vendas deu certo. Esse é um gráfico mais fácil para a gente poder estar trabalhando, para a gente poder ganhar dinheiro. Você cria mais confiança. Se você comprar e tomar um stop, você não tem que ficar olhando para a venda, você fala assim, meu, eu perco a queda, vocês veem que eu falo isso bastante lá na sala, puta, enquanto o preço está em cima, cara, um minuto está em tendência de alta, eu perco a queda e estou comprando tal negócio, a gente vai acertando bastante as compras. E no caso lá do dia 29, nas vendas, então assim, enquanto um minuto está para baixo, está em tendência de baixa, pode subir, pode subir, eu perco, na verdade, a compra, mas eu vou acertando nos cinco minutos, nos dois minutos. Às vezes, os dois minutos, ele dá um pouquinho mais de stop, mas dá uma porção de operação que dá certo. E dá a reentrada, na verdade. A gente consegue pegar, por exemplo, você vendeu mais lá para cima, aí o mercado cai, você não sabe o que vai fazer, ele pega, ajeita, 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 ponto de retorno nos cinco minutos embaixo das médias. Pau, vem embora para a queda, ele pega e vem andando. Ali é peito, ali é gordura. Você tem gordura, eu posso aumentar a mão de contrato. Coragem, aqui é coragem, daí. Agora, quando você pega o mercado como hoje, que eu, assim, Eliak, no momento que eu acertei o mercado, eu acertei umas duas, três vezes esse mercado. As duas, três vezes que eu acertei o mercado hoje, ele me jogou no zero a zero. Então, eu entrei, me ferrei, foi para o zero a zero. Aí, eu voltei para tentar fazer ganho, eu voltei para o zero a zero. Aí, eu entrei de novo, voltei para o negativo e tal, aí consegui um zero a zero, aí no finalzinho ainda não consegui mais acertar, morri no negativo. Quer dizer, esse ciclo, cara, a gente já sabe que ele vai acontecer, porque o negócio, quando é bom, é bom assim. Pô, comprei, tomei um stop, comprei e foi. Comprei, tomei um stop, comprei e foi. Não precisa ficar aquele negócio de estar invertendo demais e mudando muito de opinião. Então, essa sacada aí, realmente, cara, é uma das mais legais aí, de poder participar a favor, né, cara? Para mim, pelo menos, tem dado muito certo. É, então, a gente chega à conclusão, e aí eu espero que a galera tenha conseguido compreender, que é o seguinte, cara, você tem que mapear, você tem que rastrear o mercado. Do mesmo jeito, você pega seu celular e olha, putz, hoje vai chover. Então, hoje eu vou sair de casa com calçado diferente. Eu não vou sair com calçado de muito pano. Hoje eu vou levar um guarda-chuva, ou vou de carro, alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, a sua função como operador, cara, é olhar o mercado e falar, tá bom ou tá ruim, ou tá mais ou menos, que pode ser também que esteja mais ou menos. Parece que vai andar, ele anda um pouco, daí ele dá aquela engasgada, ou tem aqueles dias que vem com um padrão de alargamento, que aí eu sinto mais dificuldade, porque daí ele rompe fundo e volta rápido para o topo, aí você, de repente, já virou a cabeça para a compra, ele passa o topo, aí você fala, cara, agora vai embora e tal, não sei o quê, aí ele volta na sua cara. Aí agora, por sua vez, que você já tem dois toques embaixo e dois toques em cima, ou um rompimento falso embaixo, um rompimento falso em cima, aí você consegue ver que tem um alargamento, pelo menos assim comigo, né? Alargamento eu acabo vendo, às vezes um pouco atrasado. E aí, cara, eu às vezes já tomei na cabeça, entendeu? Eu já estou com o coro prometido naquele dia. Então, a principal função do operador é rastrear o momento de mercado, a oportunidade que ele está entrando. Tem momento que você tem que ir para cima mesmo para fazer mais pontos. Viu que está agarrado? Cara, me desculpa, andou 50 pontos, eu acho que a obrigação de um operador que gosta de scalp, gosta de um trade mais curto, sair no zero a zero, porque senão vai voltar e vai sair no prejuízo. E isso, para o iniciante, é um pouco mais difícil, porque o que acontece com o iniciante? Ele aprende o método e muitos métodos implicam, eu operei assim durante muito tempo, o Chardão sabe, em ter uma relação risco-retorno, por exemplo, de um para três, Chardão. Aí tu entra lá, sei lá, com 100 pontos de stop, um exemplo, fazer uma conta redonda, é fácil todo mundo entender, e o cara só sai com 300. E eu volto na aula da semana passada, onde eu usei uma expressão. Cara, o que é mais fácil fazer? Três operações de 100 ou uma de 300? Então, quando você vem para um propósito de scalper, de fazer o giro mais curto e tal, cara, não dá para você perdoar, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, você também chega lá quando o mercado está agarrado. Ou é melhor, daí você não fazer nada e fazer outra coisa, vai empinar a pipa, que seja jogar a bolinha de gude, ir para o parque com as crianças, enfim. Ou você tem que falar para mim, Quinzão, Charlão, eu desenvolvi aqui uma estratégia para o momento onde o mercado fica mais travado e tudo mais. E aí, cara, o que eu faço? Eu só trabalho o suporte e resistência e coloco um stop mais técnico, mais folgado. Sempre, claro, eu escolho um lado, acho que o Charlão também. Cara, enquanto é compra, eu estou focado na compra. A hora que ele me dá o indício da venda, aí eu falo, opa, pera lá, que agora eu vou ter que mudar. Pera aí, galera, vamos ter que mudar aqui um pouquinho porque o gráfico virou e agora não tem mais jeito, a gente tem que ser imparcial também. Mas eu procuro sempre escolher um lado e esse lado, ele tem muito mais peso quando ele está a favor da direção primária. E quando eu falo primária, é o que está acontecendo no tempo gráfico maior e aí eu vou reduzindo os tempos gráficos e aí eu consigo ver, putz, cara, o diário está dando compra para puxar 2 mil pontos, por exemplo. Aí você tem o Intraday empurrando o diário, chardão, essa é uma condição que eu gosto, que está tudo alinhado. O cara que faz day trade quer comprar, o cara que faz swing quer comprar também, você entende? Então o fluxo de dinheiro, o volume, tende a vir na compra. Pronto, rastreio o mercado. Agora, eu preciso ver com que tipo de condição ele vai desenvolver o movimento. Volatilidade, lento, vai descansar, aquelas consolidações, depois rompe, dá uma acelerada e consolida de novo e rompe, que essas consolidações também me matam. Enfim, é a função do operador. Mas, cara, nessa linha do que a gente está falando, chega um determinado momento que o iniciante, quando ele se depara com situações assim, como a de hoje que você citou, e é onde a gente se lasca, a gente quebra a cara, pula em galho seco e entra em Arapuca, o iniciante, ele se pega na dúvida, Charlon, porque a gente passa por algumas fases. A fase inicial é, você começa operando sem saber nada e ganha na sorte. aí você quebra a cara, aí você acha o Charlon na internet e fala, agora eu vou aprender com o Charlon. Mas agora você já quebrou a cara, então você está carregando de certa forma uma dor e um prejuízo. Então, você vê no Charlon a chance de você recuperar aquilo que você perdeu. Aí, você começa a estudar com o Charlon. Mas como você ainda não está familiarizado com a análise gráfica, nunca viu um candle na sua frente, não sabe o que é média móvel, não sabe o que é o VWAP, o que é o ajuste, não sabe nem a hora que é a abertura do A Vista, a abertura do Dow Jones, cara, naquele monte de informações, você num primeiro momento você fala, mano, isso aqui é muito difícil para mim, é muita coisa, olha o que o Charlon está fazendo ao vivo, putz, que monstro, será que um dia eu vou conseguir chegar lá? Mas vai passar um tempo que, cara, isso vai passar a ser só 20% do resultado, porque você vai ver que a análise técnica lá na frente, cara, não foge de topos e fundos ascendentes ou descendentes e a teoria de Dow, se você aprender um pouco de onda zélite, não precisa de mais nada além disso, pode, de repente, não precisa nem ter média, mas se quiser, coloca só uma média rápida, já está bom demais, se você operar movimento e preço, você está operando a essência do mercado, aí, ok, agora você manja de análise técnica, só que, esses momentos difíceis, para quem não tem ainda a experiência que a gente tem, o que o cara faz? Ele está na ansiedade e ele quer dar uma retada no mercado, aí, cara, ele chega num determinado momento da evolução dele que parece que ele está emburrecendo, porque daí tudo que ele aprendeu parece que não está funcionando, mas é por quê? Porque, Charlão, ele assimilou que todas as vezes que aparecer uma maior do 2, uma maior do 5, um rompimento de pivô, o mercado vai ser explosivo, mas não, cara, um rompimento no início de movimento, ele tem um determinado, um determinado gás. Depois que o mercado já chegou no alvo, ele dá mais compra ou mais venda e continuar tendo o mesmo gás, a mesma aceleração, começa a ser um pouco menos provável, o mercado vai esgotando a força. Ele vai mudando o pedal, né, cara? Exato, ele vai mudando o pedal. E outra, de repente você pegou os primeiros rompimentos, 10 e pouco, meio-dia, 11 e pouco, no horário que era mais aquecido, agora você está às 5h30 da tarde, aqui batendo um rompimento com o mercado com 2% de alta, com aqueles candles desse tamanzinho de 30, 40 pontos. Então isso, é aí que está, eu acho que na minha opinião, a grande sacada dessa abordagem que a gente está tendo agora, que é da galera perceber o seguinte, cara, rastreei o movimento, está ruim, fico de fora, espero, ou de repente desenvolvo uma outra estratégia. Putz, está bom e tem alvo para caramba, é aqui que você tem que usar, suas fichas. Cara, muito bom, muito bom, Aliaquim. Algumas coisas eu quero comentar em cima do que você falou, uma delas, a primeira delas, naturalmente, é a volatilidade, que é o combustível do operador, versus o horário, porque quando é mais cedo, nós temos aí realmente, até mesmo, por exemplo, em vários mercados, no mercado à vista, em vários papéis, você tem inclusive até o risco lucro 3 para 1. Só que eu não posso ficar esperando essa volatilidade, esse risco 3 para 1 em outros momentos do mercado. Por exemplo, na hora do almoço que ele não anda, eu quero montar uma operação de risco 3 para 1. Muitas das vezes, o mercado, por exemplo, já caiu bastante e agora você quer montar uma operação com risco lucro 3 para 1. Está brabo? Você tem que, na verdade, lutar para que ele caia mais um X bom, na verdade. Então, às vezes o risco lucro 6 para 1, a gente já teve, mas acontece que teve, e eu acho que a gente até deve procurar, principalmente quem vai participar mais do à vista, é mais fácil você encontrar isso lá. Só que você tem que entender o seguinte, dependemos do horário da volatilidade. Várias vezes o mercado ele abre, ele pega, dá uma queda, puxou, é 1 para baixo, 2 para cima, vou vender a menor do 5, é 3 para baixo, ele pega e vem, risco 3 para 1, lindo. Às vezes ele faz uma, duas, desce e depois, depois acabou. Não tem mais. Ou se tem, na verdade, você não consegue participar do movimento. A volatilidade é a mesma coisa. Esse horário de 9 até meio-dia e 30, costumeiramente ele anda mais rápido. Então, teoricamente, se você vai ganhar ou perder dinheiro, não importa, você vai ganhar e perder dinheiro mais rápido do que no horário da tarde. Então, saber interpretar esse tipo de coisa. Outra coisa, que é o tamanho do movimento. eu tenho que ter ciência mais ou menos do que é esperado pelo final do movimento. Porque, pensa bem, se toda vez que eu vou bater uma projeção de Fibonacci, eu estou vendo o que ele pegou e fez. Um, dois, três para cima, bateu em 100% e voltou. Um, dois, três para cima, bateu em 100% e voltou. Hora ou outra, ele pega e bomba na alta, vai lá no 161%. Muito bem. Então, eu tenho os pontos que eu posso acreditar que o preço está indo e possivelmente ele vai poder parar. Quando eu vou montar uma operação e ele já está próximo dessa região de 100%, por exemplo, não dá para querer o três para um. Eu estou entrando possivelmente no final de movimento. Você está entrando ali, ele tem o 100% pela frente, quer dizer, você está querendo que ele vá lá no 161%. Caso contrário, a chance de você bater. Então, tem um monte de coisa que é muito legal. Entendo que a gente pode se aproveitar, deve se aproveitar disso de fato. mas a gente pode também usar isso no mercado, mesmo o volume também que eu não citei, no mercado de swing trade, tempo gráfico maior. Às vezes, nas operações pequenas, no intraday ali, não dá para colocar tudo. Seria um sonho, Aliak? Você poder colocar tudo, volatilidade, volume, risco 3 para 1, tudo bonitinho. Infelizmente, a gente não tem isso, né, cara? É verdade, Charlão. E, cara, você falou aí do final de movimento. eu até faço uma analogia para a galera, né? Fim de festa, cara, meu irmão, é difícil você conseguir alguma coisa boa ali no fim de festa. Então, quer dizer, você tem que se preparar para participar do início e do meio do movimento, do início e do meio da festa, né? Porque, fora isso, vai ficar um pouquinho mais difícil quando chega no alvo, nas fibadas, numa resistência de tempo gráfico maior e por aí vai, né? Uma coisa que eu costumo fazer também com a minha galera, Charlão, e eu acho que o iniciante precisa criar essa rotina de fazer uma preparação antes de dar o primeiro clique. O cara, às vezes, chega na frente do computador, ele nem escovou os dentes ainda, ele já abre a live e quer saber onde está o call. Mas é importante você fazer uma preparação para o dia. Quando você chega mais tarde, você tem um ponto positivo, na minha opinião, que é usar a base de dados que você tem, ou seja, o que o mercado teve de comportamento até o horário que você pôde chegar em frente ao computador para começar a operar. No dia, né? No dia. Isso, no dia. E extrair dali o que ele está desenvolvendo, se é para ir buscar um alvo de gráfico diário para compra ou para venda, se é o início de movimento, meio ou fim. E isso eu chamo de preparação. Quando você faz uma boa preparação, você consegue até deixar bem marcado os alvos, as fibadas, bem marcado os suportes importantes, as resistências importantes. E aí, quando o preço chega perto de um suporte importante, a sua mente, mesmo que você talvez não tenha deixado tão detalhado isso no seu gráfico, mas aí, de novo, quando a gente fala de usar a ferramenta, você pode marcar colocando linhas de segmento, linhas de suportes e resistências, linhas horizontais nos pontos mais importantes, as LTs, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, para quando o preço se aproxima, mesmo que você não, de repente, não consiga se lembrar do número, você vai se lembrar pela linha, que vai estar lá no seu gráfico. E isso, na minha opinião, faz uma diferença tremenda. É claro que, às vezes, a gente erra nessa preparação, por exemplo, comigo, porque eu faço a abertura. Então, na abertura, 9 horas da manhã, você está olhando o quê? O que aconteceu no pregão anterior. Só que, cada dia, o mercado inicia de uma determinada forma. Então, ele vai construir uma nova história após a 9 e 1, quando ele abriu. 9 horas em 1 minuto, ele começa a construir a história do dia. Mas aí, eu dou um embasamento do lado esquerdo, e aí, eu tento entender o que ele vai começar a fazer do lado direito, ou seja, no ao vivo, no real ali, para encaixando com o que tem do lado esquerdo, eu entender, olha, ele está a favor da primária. Hum, espera aí, que ele está contra a primária. Hoje, achava que era a venda, mas o mercado quer puxar para cima. O que ele quer dizer puxando para cima? Ah, é um repique dos 60 minutos. 60 tinha caído, bateu no alvo, 60 estava lá no alvo da queda, e agora o intraday e os tempos menores estão gerando compra. então eu tenho que saber até onde que os 60 pode corrigir, pode voltar. Pronto, cara, mapei o mercado e fiz a minha preparação. Aí depois é o contexto, o contexto de estar volátil, estar direcional, as barras estão andando, está rompendo e está andando bem, está respeitando a média rápida ou não, quando o mercado está com aquele zigue-zague bem inclinado para cima é lindo, mas quando ele dá uma lateralizada, cara, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque você sabe que quando ele dá aquela lateralizada ele começa a ficar um pouco mais extremista. Ele vai lá no topo facinho, mas depois ele volta aqui no fundo praticamente de novo, fácil, fácil. Então as entradas de meio de caminho, elas começam a ficar um pouquinho mais perigosas, especialmente de ponto de retorno, que você fala, agora vai voltar a subir, mas ele ainda quer buscar o extremo lá embaixo, ou seja, ele não para na retração, por exemplo, retração de 50%, 61.8, ele vai lá buscar o fundo ou buscar o topo. Cara, então assim, iniciante, intermediário, intermediário que está naquela fase de ganha-devolve, e isso também é alguma coisa que a gente podia falar, o lance do ganha-devolve, ganha 10 dias consecutivos e perde tudo em dois, tem que melhorar na preparação, tem que fazer um aquecimento bom para chegar na frente do computador e falar, cara, eu estou bem a par dos pontos importantes para a compra e para a venda. Cara, da minha parte do que você está falando, eu tenho feito bastante assim, tem uma condição que eu olho na abertura de mercado ali, quando eu estou aqui estudando mercado e tal, esse horário, não é todo dia que eu estou, na verdade, o que acontece? Eu observo bem o seguinte, primeira coisa que eu vou observar, ou ele terminou, por exemplo, hoje no final do um minuto ali, ele terminou com uma pequena queda, ele fez um, dois, três para baixo ali, eu vou observar se ele vai amanhecer na sequência daquela quedinha ali no caso, ou por exemplo, se fosse nos cinco minutos na alta, se ele vai amanhecer na sequência daquela alta, se está trazendo a análise de hoje para amanhã, normalmente dentro dos canais, canal de alto, canal de baixo, o garfo de Enders também ajuda bastante para isso, e a outra, essa é assim, se eu tenho alguma análise que o mercado está, o mercado está dando certo os cinco minutos em cima da 34, ou às vezes o 15 em cima da 34, beleza, então o mercado estava dando certo, o cinco em cima da 34, aí ele pega a manheste e está lá, pau, bateu na 34, cara, de primeira é compra, porque assim, ele está obedecendo, ele vai ter que desobedecer para parar de obedecer, enquanto ele está obedecendo, então é uma condição que eu arrasto a análise também de um dia para o outro, no próprio cinco minutos, no próprio 15 minutos, eu já vou olhar o que está acontecendo, se ele está obediente dentro daquela condição, sim ou não, duas coisas que a gente não pode deixar de comentar um pouquinho também, aliás, que é o seguinte, cara, acompanhar mercado lá fora, tem muita gente que acompanha o S&P, tem muita gente que acompanha o Dow Jones, tem muita gente que hoje está acompanhando até a Bolsa de Managua, na verdade, acaba que para alguns isso é vício, para outros, na verdade, isso é uma forma que realmente ajuda o cara, eu não quero aqui dizer o que é certo, o que é errado, acho que é a característica de cada operador, o que importa é se ganhar dinheiro o senhor ou não, porque se não está ganhando dinheiro, às vezes está atrapalhando, e a outra também é os horários de notícia, cara, como que você olha essas duas partes aí, Aliak? Carlão, no passado, eu olhava para o Dow Jones, olhava para o SP500, olhava para acompanhar o gráfico, inclusive, mas com o passar dos anos, eu percebi que, cara, na maior parte do tempo, é o espelho, então, eu só estava precisando de uma confirmação a mais, mas é uma confirmação a mais, porém, isso demanda energia, você tem que estar ali, olhando para o gráfico, analisando, etc. Com a evolução do mercado, o nosso mercado ganhando mais liquidez, etc., e a tecnologia também, aquele pequeno delayzinho que a gente tinha quando o Dow Jones fazia uma barra forte para cima, e aqui demorava, tinha uma fração de segundos, ou alguns segundinhos para daí ele fazer uma barra para cima, hoje praticamente não existe mais, porque você tem muito robô, muito algoritmo e tudo mais, e, cara, as informações hoje são tudo em tempo real, naquela época, eu olhava o Dow Jones por algumas plataformas com delay, e ainda assim, com um pouquinho de delay, dava para perceber essa pequena diferença entre os movimentos, aí muito depois, já de 2011, 2012, é que eu fui ter broadcast com cotação internacional e tal, mas até então eu olhava o Dow Jones pelo MetaTrader, de forma gratuita e tal, então, cara, hoje, eu, Kim, não olho mais, porque posso falar, cara, tem dias que aqui dá uma descolada forte de lá, e aí eu quero fazer o seguinte, eu quero aproveitar da condição que apareceu o meu setup, eu não quero saber se o Dow Jones está concordando com aquilo ou não, quero saber se a condição vai me dar dinheiro ou não. Menos é mais, né, Aliaque? Menos é mais, então, cara, eu limpei a minha tela de um jeito e limpei o número de informações de um jeito que hoje, basicamente, eu opero price action, eu opero preço, mas é claro que todos os dias, Charlão, eu acho isso daí sim importante, eu ainda na minha cama eu faço o seguinte, primeiro eu olho todas as minhas contas para ver se nenhum hacker não hackeou minhas contas, segundo, para ver se a gente ainda pode comprar um suco da confusão mais tarde, segundo, eu vou, cara, olhar como está as cotações das bolsas, assim, aí eu vou lá no Invest em tudo mais e olho, e eu já olho o calendário, mas por que que eu olho o calendário? Para interpretar a notícia? Não, é porque para mim ficar mais esperto é alertar os meus alunos que de repente você tem, sei lá, meio-dia estoques de petróleo, costuma trazer volatilidade, então, eu ao vivo tenho a obrigação de, na minha opinião, avisar os alunos, especialmente o amador, porque daí esse amador às vezes ele não sabe nem colocar um stop ainda, aí o que que ele faz? Ele vai lá de alegre, hum, tem um rompimento aqui, bem na hora da notícia, aí ele compra, mas cara, até ele preencher o stop e ainda preenche o stop catando o ovo no teclado, tem que preencher a boleta, nem sabe que tem ainda o clique no gráfico e tal, cara, eu penso nessas pessoas, então eu aviso, olha, o horário tal, fique esperto, vai ter volatilidade, o horário tal, fique esperto, quem vai abrir posição já preenche bem o stop, já pode cobrir a cabeça aí, porque a gente sabe que quando vem uma notícia muito distorcida, às vezes até pulo o stop, né, Charlão, aí você está em uma live com mil, duas mil pessoas, você precisa de liquidez, é um sapeca iaiado aí, na verdade, né, cara, exatamente, então é isso que eu olho e aviso a galera, fora isso, Charlão, é só o gráfico, mais nada. Claro, eu também, cara, eu já não olho mais, já não acompanho mais, acompanhava bastante o Dow Jones, também pelo MetaTrader, até quem me ajudava a configurar, na verdade, quando ele desconfigurava aqui, era o Elton Bernardes, me ajudava bastante ali, eu queria estar acompanhando, tal, o mercado lá fora, enfim, vejo outros operadores acompanhando aí hoje, para mim já também, no meu operacional já não faz bastante diferença, com relação à notícia também, a interpretação da notícia, normalmente também não faço muita questão, né, fico como você aí também, pelo horário, e uma coisa que chama atenção, e poder comentar para o pessoal, é realmente, é essa mudança que a gente veio tendo, né, aliás, porque a gente era focado mais no mercado à vista, day trade, você acompanhava mais Dow Jones, você usava, às vezes, mais indicadores, e você vem dentro do mercado, e não dá para, por exemplo, eu falar que eu estou fazendo um operacional hoje, e a gente se encontrar daqui a dois, três, cinco anos, e pensar que está tudo igual, a mesma coisa, porque nós não temos ambiente para isso dentro da Bolsa de Valores, né, cara, isso aí é um ambiente para renda fixa, dentro da Bolsa de Valores, você tem que, na verdade, está mudando de opinião, está passando a usar um outro indicador que você não estava usando, ou um indicador que você usava antigamente, você deixou de usar, voltou a usar, amanhã eu sou capaz de estar olhando aí, na verdade, o Dow Jones e acabar voltando a me basear nele, quer dizer, essa dinâmica também, ela foge um pouco ao operacional, a gente precisa, na verdade, um pouco disso, eu acho que o que todos nós gostaríamos, na verdade, era de não precisar de tudo isso, porque é cansativo, e eu gostaria de ter uma coisa só, duas, três coisinhas mais simples para eu poder estar fazendo o meu operacional, e todo mundo que chega no mercado hoje, o cara pega, como o rapaz colocou lá, volatilidade, eu uso RSI, aí o outro usa FR, aí eu uso o Token, aí o outro usa, aí o cara chega lá e fala assim, por que você não usa o K, por que você não usa isso, por que você não usa aquilo, quer dizer, as pessoas pensam que a gente vai operar o que elas querem, né, eu vou botar o RSI por causa de um, vou botar o IFR por causa do outro, vou botar o IFR porque o Stormer falou, vou botar, vou fazer o 9.1 porque o outro falou, fazer não sei o que, como é que opera? Não opera na verdade, você fica simplesmente perdido, você nunca sabe, quer dizer, você nunca tem o teu, cara, o teu, né, você nunca forma o seu, então você tem que aprender a formar o seu operacional, acreditar nele, como já falou ali, aqui ali atrás, e realmente batalhar por ele, você tem que saber se ele está dando dinheiro, primeiro sim ou não, e daí batalhar por ele, se não qualquer vendinho, tem até uma história, não lembro quem que foi que contou, tem um livro isso, não sei quem que é, que o cara queria trabalhar em Bolsa de Valores, queria trabalhar numa corretora, e daí o cara falou assim, liga lá na corretora lá, na outra corretora, enfim, e fala assim, e fala para o cara que é para, e manda vender papel tal, aí o cara pegou e ligou, ó, eu quero vender, vamos dizer, é para vender MRV, beleza, eu quero vender MRV, ó, alô, eu quero vender MRV, tá bom, aí o cara fala assim, pô, você está louco? está todo mundo comprando MRV, mas como que vai vender? Não, não, não tem como, todo mundo comprando, eu quero vender MRV, aí o cara fala assim, não, mas está todo mundo comprando, ele fala assim, então eu também compro também, então, compro um pouco para mim também, aí voltou para falar com o patrão lá, com o cara da corretora, falou, o que aconteceu? Não, era para, eu falei para você vender, o que você fez? Não, eu fui e liguei lá para vender, mas falou que está todo mundo comprando, e o que você fez? Não, eu comprei um pouco também, pô, está demitido, cara, está demitido, eu falei para você vender, era venda, então, esse tipo de coisa aí, que chama atenção para o pessoal, batalhar mais por isso, se não qualquer ventinho, meu Deus do céu, né cara, são as palmeiras também, dentro do mercado, né Elias? É isso aí mesmo, você tem razão, Charlão, boa, qualquer ventinho, são umas palmeiras mesmo, e cara, você tocou num ponto que, não tem como, eu quando comecei, achava que, tinha que estudar, tudo que era tipo de indicador, inclusive, teve uma época, que eu fiz uma série de vídeos, sobre vários indicadores, porque estava estudando para caramba, e livro, e tal, não sei o que, e tudo que tinha de gratuito, na internet, eu consumia também, e tal, para prender indicador, aí Charlão, passei um período, tentando testar, isso inclusive na conta real, depois de ter feito, alguns backtests, mas falei, cara, vamos testar isso aqui na real, cara, chega um momento, que você tem tanta informação, que daí, um te deixa comprar, o outro te manda ficar neutro, o outro está dando uma divergência, porque não sei o que, e mano, às vezes o preço está tipo assim, acima da média, subindo, movimento limpo, e você está ali preocupado, porque tem informação cruzando, você está entendendo ou não, então, de novo, uma frase que você falou, o simples, né cara, faz o simples, e aí é que a galera tem que pensar, olha, se especialize, tentem se especializar em, uma, duas, três estratégias, você não precisa muito mais do que isso, mas que sejam estratégias mais limpas, o que você precisa ter de domínio, como comprar correção, como se virar nos rompimentos, porque, Charlão, quando está em tendência, o que você tem? tendência, correção, então, você tem que ter uma estratégia de correção, saber comprar ali, depois do ponto de retorno, no lugar certo, e depois você vai ter outra perna de tendência, essa perna de tendência vai vir para quê? Para tentar romper os topos anteriores, e ir embora, então, ou você comprou correção, ou, quando o movimento já está em andamento, você vai na continuidade, nos rompimentos, e aí cara, dentro disso aí, você tem, a sua forma de operar, ou a gente pode até citar aqui, alguns padrões que são clássicos, por exemplo, aparece muito nos bons momentos de mercado, a bandeira, saber operar uma bandeira, cara, daqui a pouco você tem, duas, três boas estratégias, que você se tornou especialista nelas, e está tudo certo, não precisa mais do que isso, e aí vem só um adendo, que é saber ver reversão de tendência, porque ainda mais com a volatilidade, do jeito que a gente está, tem dia que o mercado está subindo um, ele vira para queda, para menos um, então você tem que saber ver reversão de tendência, e cara, no final das contas, você tem dentro de reversão de tendência, rompimento falso, então você tem um rompimento falso de topo, ele volta, um rompimento falso de fundo, ele volta, e começa a marcar, a possibilidade de mudança de comportamento, depois, dentro de reversão de tendência, você tem, as falhas, o fundo duplo, e o topo duplo, são sinais mais clássicos, e mais fáceis do iniciante observar, aí vem, a falha de topo, que é quando, você tem um topo no 500, o mercado cai para o 1000, caiu 500 pontos, aí ele volta, ele falha no 300, provavelmente ele falhou onde? Perto do 61.8, então você consegue ver isso, por exemplo, através de Fibonacci, se você deseja utilizar, e com o passar do tempo, visualmente falando, você já consegue ter uma noção, onde está o Fibo, onde está a região, e aí a partir daqui, cara, você começou a ter, a essência do mercado, na sua mão, você tem domínio, sobre a essência do mercado, agora, é aprender a dar o clique, e extrair dinheiro, mas sem, 300 tipos de informação, e sem balançar, igual uma palmeira, com qualquer rajadinha de venda, e mesmo que seja com o indicador, né, Aliakim, porque assim, se o cara pegar um indicador, e lutar por ele, estudar, aprender, ficar com ele, né, cara, porque assim, tem gente que ganha dinheiro com o indicador, quando você vai ver, lá da nossa época, está covardia a falar, que tem cara, que na verdade, está aí no mercado, o cara está com 10 anos, em cima do mesmo indicador, né, porra, alguma coisa tem que ter aprendido, né, mas na verdade é assim, se você realmente pegar um indicador, batalhar pelo indicador, se profissionalizar naquele indicador, e ficar com ele, né, não ficar deixando outros atrapalharem, ah, outro indicador, outro indicador, ah, agora o meu amigo falou do indicador, meu outro amigo falou do indicador, né, senão fica que nem o Jean Valjean, aí cara, você acalma aí, cara, senta e fica aí uns 3 meses aí com a gente, que você vai aprendendo, cara, não tem como ensinar o que você está querendo aí, agora, da hora para a hora, você entendeu, cara, acaba que é um pouquinho, o tema um pouquinho maior, né, o outro colega também, ele não tem como, na verdade, estar mostrando o gráfico agora aqui, pessoal, agora é um bate-papo, aí nós vamos caminhar para o encerramento, né, e realmente com dicas, tá, para, para os operadores de mercado aí, que estão iniciantes, dicas para os iniciantes, então tem uma série de coisas aí, que para quem prestou atenção, é legal, não ficar se baseando aí, em mercado lá fora, né, realmente é mais difícil, você fica colocando muita coisa, às vezes, um que é mais profissional, ou outro, consegue se basear, aprendeu a se basear, normalmente isso, acredito que, por exemplo, vou me basear no Dow Jones, para poder operar mercado à vista, olha, cara, eu acho que tem uma chance, acho que pode ser muito bom, né, agora, aqui no mini índice e tal, pô, acaba que é muito mais rápido, é muito mais dinâmico, né, a outra condição é não ficar poluindo o gráfico, cheio de indicadores, uma série de coisas, outra condição bacana, plataforma, plataforma boa para poder operar, aonde, na verdade, você, a gente está batendo operação, você está ali com, eu estou ali com, é, ctrl click, alt click, shift click, alt click, acho que é, você está aqui só batendo a compra com um click, e a galera, na verdade, está, não está sabendo como posicionar, o cara bota a compra, mas não bota o stop, não monta uma boleta fechada, né, a boleta fechada é quando você, uma parte que o Aliá aqui comentou, é quando você tem a compra, por exemplo, o stop de prejuízo, e então o lucro lá logo na frente, quer dizer, às vezes o negócio faz assim, já acabou a tua operação, né, e essas operações, muitas delas, acabam voltando na cara, porque elas são muito pequenininhas, né, amplitude de movimento, é um negócio que a gente estava conversando aqui, importantíssimo, né, volatilidade, e também o horário, saber que tem o horário mais volátil, então, se aproveitar dessa volatilidade, né, então tem o horário mais volátil, então eu tenho que ver que tem o horário que não é tão volátil, então o horário, né, o tempo do mercado, né, eu chamo, por exemplo, aliás, depois das 5, é mercado de perdedor, né, porque, pô, cara, não conseguimos fazer o nosso dinheiro até agora, né, cara, pô, depois das 5, cara, é só chutão mesmo para ver se pega, né, e a outra condição comentada aí, é realmente o final de movimento, saber se o mercado tem amplitude de movimento, né, saber se na verdade o movimento está na raiz, possível raiz, se ele está no possível meio do caminho, ou se ele está possivelmente no final, né, então olha quanta coisa legal que a gente apontou aí, aliás, aqui. É, exatamente, Charlão, e aí eu espero que a galera tenha usado aí um bloquinho de anotações, porque, é, quando você presta de fato atenção, sabe do que foi falado, e depois você procura isso, não só como ajuste, mas muitas vezes como uma forma de potencializar eventualmente o que você já está fazendo, caso você já esteja tendo algum tipo de resultado, mas tirar daqui o que você pode usar para potencializar, é que as coisas fazem mais sentido. E eu acho que o iniciante, ele também tem que fazer uma coisa, Charlão, que é de usar das ferramentas o auxílio de gerenciamento de risco. você tem o plano de trade, você tem como travar hoje no Profit Chart limite de perda, você tem uma série de outras coisas que dentro da ferramenta tem que usar, porque o iniciante, o intermediário, ele é medonho para pegar 5, 6, 7, 8, 10, 15 pregões, e devolver tudo num dia só. E aí chega para a gente com aquela cara de cachorro molhado que perdeu o rumo de casa, e aí o que eu faço, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa também que eu acho que a galera não pode deixar de seguir fielmente. Criar ali um plano de autoavaliação, seja ele fazendo ele diário ou semanalmente, e aí colocar para rodar, irmão. Muito bom, Aliak, para quem não tem as plataformas da Profit Chart, do grupo XP, XP, Rico e Clear, não sabe do que o Aliak está falando, mas nós temos dentro do grupo XP, nas plataformas da Clear, XP e Rico, a Profit Chart, quando você pega ela através dessas corretoras, você tem um negócio chamado plano de trade. E aí nós podemos fazer o quê? Você pode limitar teu lucro, teu prejuízo, você pode limitar até o lucro, por exemplo, como meta, se eu bater aqui, bati a meta, e daí não quero mais operar. Por quê? Porque eu sei que normalmente depois que eu bato a meta, eu começo a devolver, ou por exemplo, eu posso colocar lá três trades, se eu errar três trades seguidos, para de operar, para de operar por uma hora, ele trava a plataforma. Tem um monte de coisas, na verdade, que está bem montado para poder realmente estar evitando esse tipo de condição, que é alguma coisa que, entendo que não passa esse estado de alerta do operador, do trader, aliá, que simplesmente a gente só tem condições de tratar isso, de cuidar, de monitorar esse tipo de condição. E quando você vai tendo um pouco mais de capital, na verdade, o negócio fica até mais difícil de você controlar. Então, está procurando vertentes com menos alavancagem dentro do mercado, com maior período dentro do mercado, eu acho que evita, colabora para evitar muita gente a estar perdendo dinheiro, porque uma das coisas que mais faz a turma quebrar dentro do mercado, o que é? Alavancagem e velocidade. Bater um monte de operação, quantidade, pouca qualidade, muita quantidade. cansei de fazer mais de centenas de operações aqui se não bater de milhar, pelo menos de contratos rodados milhares, na verdade. é difícil, é difícil você aceitar, porque eu não quero aceitar isso, eu quero operar e quero pegar o dinheiro que eu perdi ontem, é essa a missão. Mas quando você começa a ver que esse passo que você está fazendo não deu certo ontem, não dá certo hoje, não deu certo antes de ontem, cara, nós precisamos começar a melhorar um pouco as coisas para nós, precisamos trazer um pouco o negócio para o nosso lado, caso contrário, só vai daqui para lá, de lá para cá não vem nada, então vamos batalhar para tratar um pouco melhor isso daí, né Aliaque? Perfeito, Charlão, acho que você fechou aí com chave de ouro e galera, esse tipo de dica eu acho que muitas vezes é 100 vezes melhor do que você pegar aí três calls lindos os dez calls lindos e ter o ganho ali no call que é o verdadeiro lance do ganhar o peixe pescado e não aprender a pescar o que a gente está falando aqui são dicas importantíssimas para vocês que eventualmente estão com dificuldade em pescar sozinhos em fazer os seus ajustes em calibrar a mão e ter um direcionamento um caminho para ser trilhado aí, né Charlão? Exatamente, cara poxa vida Aliaque acho que ficou bem legal deu para dar umas orientações boas para o pessoal essas mais operacionais algumas um pouquinho de mindset quero lembrar o pessoal que nós estamos eu e o Aliaque então na segunda-feira na semana que vem às 19 horas novamente aqui nesse mesmo bate canal para fazer mais um bate-papo trazer mais um pouco de conteúdo para vocês para batalhar de melhorar a qualidade dos nossos operadores muito feliz fica com Deus meu amigo fica com Deus pessoal muito obrigado valeu Charlão brigadão um abraço e a todos um grande abraço bons trades bons investimentos sempre valeu galera parabéns oi 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 Obrigado.